Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Gabriel Jesus, você não leu errado o título desse vídeo, tá certo, há uma grande possibilidade do Gabriel voltar a jogar aqui no Brasil, eu vou tentar explicar o mais detalhadamente possível nesse vídeo pra vocês, tem muita coisa envolvendo aí essa possível negociação, até agora pelo amor de Deus galera, é um rumor, né? Já vou deixar bem claro aqui que é um grande rumor, é uma grande especulação, mas todo mundo sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas e pode acontecer, só que antes de começar a falar do Gabriel, como de costume, se você é novo aqui no canal, já se inscreve que isso vai estar fortalecendo muita gente aqui dentro do YouTube, deixa aquele like marotaço no vídeo pra estar fortalecendo ainda mais, e é isso aí, chega de enrolação, vamos começar a história do Gabriel Jesus, vamos falar o que está acontecendo. O Manchester City tá de olho em uma das promessas do futebol europeu na atualidade, trata-se do João Félix, todo mundo deve conhecer o João Félix, que é aquele português que tá se destacando no Benfica, aquele menino de 19 anos que tá comendo a bola lá no Benfica. Até aí beleza, todo mundo conhece o João Félix, o Manchester City quer porque quer o João Félix, e o que o presidente do City resolveu fazer pra contratar o João Félix? O Gabriel Jesus montou um pacotão, colocou lá no pacotão vários jogadores do Manchester City pra venda, e o Gabriel Jesus tá nesse meio, o Gabriel Jesus como todo mundo sabe, se destacou bastante no começo dele no Manchester City, entrou já fazendo gol, todo jogo fazia gol, e o Gabriel Jesus deu uma caída de rendimento, então o Pepe Guardiola falou que podia vender o Gabriel Jesus, porque ele quer porque quer o João Félix. Mas até aí, tranquilo, onde que entra a parte do Gabriel Jesus voltar pro Brasil? Como todo mundo sabe, o Gabriel tem uma grande identificação com a sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras criou o Gabriel Jesus na base, e a torcida idolatra o Gabriel Jesus, tendo ele como um dos maiores jogadores que já passou pelo clube. Todo mundo sabe também que o Palmeiras é um dos poucos clubes brasileiros que tem a capacidade financeira de trazer o Gabriel Jesus. Então, a partir do momento que surgiu essa especulação aí, de que o Gabriel Jesus estaria nesse pacotão do Manchester City, o Palmeiras já abriu os olhos. A torcida do Palmeiras já falou, opa, Gabriel Jesus tá no pacotão do Manchester City pra venda, vamos pressionar a diretoria pra trazer o Gabriel Jesus de volta. Isso trata-se de uma especulação muito forte, a torcida tá cobrando a diretoria, e isso pode acontecer, como todo mundo sabe. Porém, tem um entrave muito alto, que é o valor financeiro. Não vai ser barato trazer o Gabriel Jesus de volta pro Brasil. Até porque é um jogador de Manchester City, é um jogador que vai custar muito caro aos cofres do Palmeiras, aos cofres da Crefisa também, que é o patrocinador que todo mundo sabe, que tá meio que bancando o Palmeiras aí. Então, eu acho que vai ser um pouquinho caro, vai ser um pouquinho inviável aí esse valor, né? O Manchester City, se eu não me engano, quer lucrar pelo menos 30 milhões de euros, algo em torno disso, né? São mais de cento e tantos milhões de reais, então é muito dinheiro. Só que pro Palmeiras, como todo mundo sabe, o Palmeiras é um clube que tem muito dinheiro, isso não seria difícil, né, mano, trazer o Gabriel Jesus de volta. Aí teria que sentar com os empresários dele, sentar com o jogador e falar, pô, você quer voltar? Você quer jogar no Palmeiras de novo? Beleza, quer? Vamos ver o que a gente consegue fazer pra tá tentando resolver o seu caso. E isso ganhou muita repercussão nos últimos dias de que o Gabriel Jesus poderia estar voltando pro Palmeiras e a gente vai descobrir tudo o que vai estar acontecendo, se isso é verdade, se isso não é verdade, se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer nos próximos dias. Porque a janela de transferências europeia tá prestes a abrir, mano. Abre agora em maio, no finalzinho de maio, e os clubes já podem aí entrar em contato com os jogadores, com diretoria de clubes, enfim, pra ver se isso vai dar certo, mano. Só que o Gabriel Jesus tá, sim, nessa lista de possíveis saídas do Manchester City, porque o City quer contratar essa nova joia do futebol europeu que vem sendo disputada por vários clubes da Europa. Então o Manchester City montou esse bolão, esse pacotão, pra ganhar um dinheiro pra tentar contratar aí o João Félix. E o nome do Gabriel Jesus pintou muito forte no Palmeiras, e isso pode acontecer aí nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se isso vai se concretizar ou não, se isso é verdade ou não é verdade. E vocês vão ficar sabendo de tudo, porque assim que sair a notícia, já vou trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão. Mas pra ficar sabendo disso e de outras novidades do futebol, se inscrevam no canal aí, ativem o sininho das notificações, porque isso é muito importante, assim você não vai perder nenhuma notificação aqui do canal. Deixa esse like no vídeo que isso ajuda bastante. E é isso aí, o vídeo vai encerrando aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.